Boa tarde gente, ainda aqui no caminhão. No domingo estamos chupando bergamota aqui. O som está bombando lá no restaurante. Está tendo música ao vivo lá. Vamos sentar aqui um pouco na sombra porque está muito... Olha, o estacionamento está cheio hoje. Toda deve abrir as fome. Olha, essa aqui não deixa dormir. O caminhão está lá com a porta aberta. Está batendo o som no caminhão. E a gente está aqui na sombra. Estamos com as cortinas todas abaixadas. E o marido vai colocar um filminho ali para nós no celular. Vai ter que fechar a cortina dali, amor. E a gente vai assistir um filminho aqui agora. É, vamos ver gente. Dá para a gente assistir ali. Eu tinha que estar com o meu óculos, amor. Bora assistir. Eu tenho que assistir de óculos. Já assistimos o filme. Olha o estacionamento do... Ai, do restaurante está cheio, gente. Está cheio, cheio. É domingo, mas está cheio de carro ainda. Parou mais um caminhão aqui, ó. Vamos ver o caminhão vermelho. Parece que parou. Ah, não. É o mesmo que está ali. Mas tem bastante caminhão aqui. O marido foi lá pegar a ficha para a gente tomar banho. Nós já tomamos o banho. Que horas são, amor? São quase cinco horas e a gente vai fazer a janta, ó. O marido lá. A Sofia está pendurada aqui, ó. Diz que quer comer. É que hora, amor? Comida. Cinco e vinte agora e vamos fazer a janta. O marido está ajudando para fazer a comida. Vamos picar essa linguiça, que é a linguiça desfumada. Ah, não. Vamos fazer tudo no arroz. Gente, agora é só esperar o arroz cozinhar. Né, Sofia? Para a gente jantar. Gente, está pronto o nosso risoto de arroz, batata e linguiça. Agora vamos comer. Está bem quente. Tem um caminhão ali atrás que está ligado. Por isso está fazendo esse barulhão. Todo mundo de barriga cheia. Todo mundo já escovou o dente. E agora a gente vai se preparar para dormir. Que em nome de Jesus, amanhã o marido vai descarregar o caminhão. Uma parte. Não todo, né? Não todo. Uma parte. Graças a Deus. Porque por causa dessa bendita empresa, ficamos dois dias aqui no caminhão. Então já está indo o segundo dia. Graças a Deus, a gente vai sair daqui. Bom dia, gente. São dez para sete. O ruído do caminhão está meio embaçado. Hoje nós vamos para a fábrica lá fazer outra entrega. Porque hoje é o dia. Já ficamos dois dias no caminhão. Então hoje já é segunda. O ruído do caminhão está meio embaçado. O ruído do caminhão está meio embaçado. I was an ordinary boy. Until I broke the rules, my life destroyed. My life destroyed. Until I walk awake. Scream my mind. I shout the ground shakes. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, vamos aguardar fazer essa entrega pra gente ir logo pra Minas Gerais. Gente, o marido já entrou, a gente não pode entrar. A gente não pode entrar, né, Sofia? É bem rígido aqui, aí a gente ficou aqui fora. A gente ficou aqui fora, sentada aqui. Tem uma sala ali de visitante, a moça falou pra ir lá, mas eu não vou entrar lá dentro. Tá frio, eu prefiro ficar aqui no sol esperando. Se tomara que ele não demore. Ah, o marido lá. Tá indo lá descarregar. Acho que ele vai entrar ali, ó. Ó. Ué, será que manda ele voltar? Ah, não, ele vai entrar ali, ó. Vai lá. Vai entrar lá em cima. Vai entrar lá em cima. A gente descarregou o caminhão. O marido tá amarrando ali. O que? A lona? Tá amarrando a lona. Vem, Sofia. E a gente vai entrar lá dentro, esperar lá dentro, que a Sofia quer comer alguma coisa. Gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. O marido já descarregou ali. Agora, a gente, acho que provavelmente a gente vai parar em algum posto pra gente fazer o almoço. E depois pra gente continuar a viagem pra Minas. Né, Sofia? Tá ficando bastante calor aqui em São Paulo. Quem gostou, deixe seu joinha. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E obrigada por assistir. E aí, ó.